Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Desta vez eu vim apresentar para vocês a Mames Dream. Eles trabalham aqui com grande variedades, aqui em enxoval, você que estavam procurando enxoval de bebês com qualidade, preço maravilhoso, gente, você que é montar enxoval, já vão procurando, aqui você vai encontrar de tudo um pouco, olha só quantas fofurices. A gente vai mostrando aqui para vocês, né, iniciando com esses sapatinhos lindos, que são sapatinhos de tricô masculino, conjuntinho, luva e sapato, eles ficam no valor de apenas R$30,00, R$29,90, olha que baratinho, gente, mas é muito fofo. Então, vocês que estavam procurando aí uma loja bem completa, né, para montar seu enxoval, aqui com as Mames Dream, você vai encontrar essa grande variedade. Olham só, esses outros são os sapatinhos femininos, conjuntos, sapatinho, luva, tiara ou laço, fica de R$39,90, gente, mas olha que fofurice, o sapatinho todo trabalhado com pérola, com esses detalhezinhos de rosa e cereja, gente, é muito fofo. Então, o que vocês estavam procurando aí, né, para fazer seu enxoval, encontrou aqui o lugar certo. E olham só, meus amores, aqui vocês vão encontrar essas lindas saídas de maternidade feminina. Ela é no algodão 100% suedine, tamanho RN e tamanho P. A manta e o macacão, certo? Fica no valor de R$159,00. Mas olha só isso, gente, é muito luxo, muito linda, muito fofo, mercadoria maravilhosa. Vai ter também essa saída de maternidade muito linda também, que é a saída de maternidade masculina. Ela é no 100% algodão fio egípcio, tamanhos P, veste de 0 a 3 meses, o conjuntinho e a manta, certo? O conjunto, a manta e o macacão, eles ficam de R$159,00. Aqui também já é uma outra saída de maternidade, que ela é no algodão 100% algodão fio egípcio. Elas tinham tamanho P, que veste de 0 a 3 meses, macacão e manta, é o conjuntinho, fica de R$159,00. Vai ter esse outro modelinho de saída de maternidade, 100% algodão fio egípcio, tamanho P, que veste de 0 a 3 meses, é o macacão e a manta. Fica também de R$159,00. E olham só, gente, tem uma promoção aqui, ó, mostruário, kit beço, lavanda, né? Ele fica de R$499,00 o kit, mas olha que lindo, gente, muito fofo, viu? Aqui também vocês vão encontrar, gente, a saída maternidade em tricô. Ela é muito linda, anti-alérgico, é a manta e o macacão. Fica de R$120,00, olha que barato, gente, porque pela qualidade, viu? Tá ótimo o preço, ela é muito linda. E vai ter também, né, a saída, certo? Que vira manta e camisa. Pagão na cambraia de algodão, bordado à mão, de R$60,00. Olha que fofo. Então, é uma mais linda que outra, gente, mais linda que a outra. Aqui também vocês vão encontrar kits também de bolsas. Olha os kits aí de bolsa para maternidade. Esses lindos kits, é o conjunto de bolsas. Vem a bolsa pequena, vem a média e vem a mochila funcional. O kit com três bolsas, apenas R$500,00. Umas bolsas muito lindas, gente, muito fofas elas. E vai ter mais outras variedades que ela vai mostrar para vocês, através do cartálogo, certo? Olha que lindo, gente. Quantas saídas de maternidade fofas. Uma mais linda que a outra. Mercadoria aí de altíssima qualidade aí para você levar, né? Para fazer seu enxoval, levar para a sua loja. E também para você que quer montar seu enxoval. Estão procurando as pessoas bem trabalhadas, né? Olha só, saída maternidade, R$159,00. Vem a manta e o macacão, né? Muito fofo, gente. Muita coisa linda, ó. Bem trabalhado, um acabamento perfeito. Sem contar o tecido, a gente dá para ver pelas fotos, né? Mercadoria de altíssima qualidade. Então, não percam tempo. Vem para a Mami's Gym, certo? Aqui eles trabalham com segurança. Entrega super garantida. Envia em correios. Entrega também, excursão, caso vocês queiram. Para o varejo, a partir de quantas peças você for querer, ela já envia também no varejo. E para você que está querendo comprar em atacado, a partir de R$500,00 em mercadoria. Então, não perde tempo. Vem comprar e vem enxocar a sua loja. Vem fazer também aqui no enxoval do seu bebê. Com certeza, aqui as peças, gente, é de altíssima qualidade. Maravilhoso, um acabamento. Peças bem confortáveis para o seu bebê e para a sua bebê. Então, não fica fora dessa. E vem comprar diretamente aqui com a Mami's Gym. Fazer o seu enxoval. Peças lindas. Tem mais variedades no cartáculo que ela vai falar para vocês através do zap. Você chamando ela no WhatsApp através de 819-8247-4636. Ela vai mostrar para vocês um cartáculo bem completo, tá bom? Boas compras, caprichem no like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.